Olá, galera! Aqui é a Rei, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês! Granny Heroína, galera! Eu já trouxe algumas vezes aqui no canal, mas tá tão topzer esse mod e a gente também não venceu, né? Então resolvi trazer de novo pra vocês. Com mais uma dificuldade, galera, ai meu Deus do céu, gente! A dificuldade que vocês estão pedindo aí pra eu tentar escapar pelo carro e ao mesmo tempo vocês estão pedindo pra eu colocar o TED. Então o que eu decidi, galera? Eu decidi que eu vou fazer tudo! Como assim? Tudo que eu for achando eu vou montando e eu vou tentar escapar pelo carro, beleza? Ai meu Deus, ela tá vindo ainda! Ai minha Nossa Senhora, fecha-se! Não! Não, 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 já comecei me lascando, ai meu Deus do céu, gente, comecei me lascando, minha Nossa Senhora! galera, eu já vou deixando de palavra secreta super beleza, porque a Granny é um super herói né, então as primeiras pessoas a comentarem super vão ganhar um belo coração, ai ninguém merece, mas tem que deixar também o que, o que o likezão meu povão, deixou aí o likezão, comentou super então bora pro game vamos esperar a dona Granny sair dali vamos ver pra que lado ela vai, se ela for pro lado esquerdo a gente pega o melão se ela for pro lado direito a gente vai pro lado esquerdo vamos ver ih gente, não consegui enxergar pra onde é que ela foi ai, eu só não quero morrer de novo eu tô com... ah, eu fiz barulho ah gente, não é possível dar vontade de começar o jogo de novo eu não comecei tão nube assim minha nossa senhora, eu preciso achar a chave das armas, eu vou deixar até aquele melão ali, gente e vou procurar a chave das armas porque do jeito que tá não dá certo não, hein eita, lelê do céu é, Renatinha, não vai escapar pelo carro, não vai escapar pelo lugar nenhum já vamos ver se tem alguma coisa aqui não tem eita, barulho, barulho, barulho barulho, barulho vai, não tô vendo eita, lalá, 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 lalá nenhuma arma, nada, nadinha tá lascada, hein, gente sei nem o que que eu faço acho que eu vou lá voltar pra pegar o melão porque meu Deus eu tô ouvindo um monte de barulho eu não sei se é daqui de casa eu tô ouvindo brum, brum, brum vamos ver se ela tá por aqui primeiro deixa eu ver se tem algum martelo aqui não tem bom ah, não não eu não acredito galera quem tá acostumado aí no canal sabe que eu não sou desse nível de nubice, né minha nossa senhora quarta vida, cara quarta vida, Renatinha tu acha isso normal? não acha isso normal tá parecendo uma nube uma principiante jogando que que é isso, galera eu sei que que aconteceu, não, gente eu, ui meu Deus armadilha eu vou é sair correndo porque eu não sei se ela vai aparecer por aqui então eu já vou embora vai embora de verdade tô presa agora lascou gente, não é possível isso não é possível, não é possível, não é possível tá trancado lascou lascou gente do céu parece até que eu tô jogando de zoeira, né é o último dia mas a gente vai tentar meu Deus que eu mostro o bom e o ruim, né parece até que é a primeira vez que eu tô jogando Granny gente, que que tá acontecendo comigo? minha nossa senhorinha mamãezinha socorrinha eu vou conseguir vai conseguir o que? passar vergonha? eu acho que é isso, né gente, eu não entendi porque que eu não consegui entrar aqui aquela hora parecia até zoeira, gente vamos ver o que que a gente acha no TED beleza ó, a chave do cofre quem sabe no cofre tem a chave das armas, né aqui tem a arma e aqui tem o super TED tá vamos ver se ela tá por aqui parece que não então já vou diretão, galera pra cá o que que eu vou fazer que eu não sou trouxa, né parece até que eu sou trouxa fazer o barulho ali pra ela vir pra cá ah, mas ela vai acabar vindo pra cá, né gente vamos ver ela de pertinho, né vamos ver essa matadora aí de pertinho vocês gostam de ver normalmente vocês pedem, né gente, pra pra ver vamos ver Dona Granny Dona Super Granny de pertinho vamos ver se ela vai descer aqui, ó galera Dona Super Granny olha isso, gente que não tá assustadora eita, Lelê do céu ela ficou assustada, galera vou dropar ali pra ela ver ela não veio é que você dropou errado, Renatinha ó eita, gente não tá mais fazendo barulho eu queria que ela viesse pertinho da gente agora ela vem vem, Granny a gente quer te ver de perto olha isso, gente que coisa assustadora gente, por que que tá caindo tudo ali atrás, né que doideira mas tudo bem deixa eu pegar a safe key que tá embaixo do vestido dela tacar aqui pra ela vir agora pra cá e a gente se tudo der certo achar no cofre a chave das armas, né ih, caiu a lasqueira ali eu não sei porque que aquilo ali tá caindo ali vem pra cá, Granny deixa aquela lasqueira ficar caindo ali à toa ó, caiu já tudo bem eu acho que assim que levanta cai isso aqui, hein acho que tá bugado, galera vamos ver o que que a gente acha aqui é a chave das armas, galera é meu Deus do céu é a chave das armas é a nossa única chance matar a Granny Heroína meu Deus tá muito barulho lá na garagem que bom, né que é que ela fique por lá vamos matar a Granny Heroína já vou deixar aqui aberto vai, lasqueira sempre fico presa nessa escada não sei o que que essa escada tem acho que colocar um chiclete ali não é possível ó, peguei pegou nada sou mentirosa peguei peguei agora vai agora vai agora a gente tem que esperar ela vir com muita calma nessa hora afinal a gente tá na última vida né, gente não dá pra se é, precipitar vem é que ela tava lá na garagem, gente não sei nem se ela ouviu, né e agora? será que ela ouviu, galera? ô Granny você ouviu? você não tem uma super audição? eu não sei nem se eu vou pra garagem porque ela tá demorando muito aqui eu vou pra garagem eu vou pra garagem porque ela tá demorando muito ali, galera e eu vou fazer o barulho aqui beleza? e aí a gente já vê o que que a gente acha por aqui vamos lá agora ela vai vir e a gente mata a Granny super Granny super Granny gente, ela só ouve quando é interessante pra ela, né toma dropei, dropa ai meu Deus, armadilha aí a gente já vê o que que a gente acha por aqui que é de interessante gente, tá tão escuro e vai jogando lá nada? nada? gente, não é possível a casa dela tá sem nada ou eu que tô cega? o código, beleza ah! dá pra pegar o código, sua trouxa e aqui? nada e aqui? nada tá vamos ver o que que a gente acha aqui no armário não vi nenhum armário tudo bem aqui gente, é que eu tô jogando um lugar tão claro lascou, hein ela não tá vindo não, né não eu vou descer eu vou ter que jogar num lugar mais escuro, gente ah, não não, não, não vai, vai, vai dropa, dropa agacha isso beleza, gente tô jogando num lugar que tá muito, muito claro peraí, gente peraí, gente deixa eu sentar aqui num cantinho mais escuro pra eu conseguir ver melhor eita, lelê do céu ó, ela tá ali, agora eu tô vendo mas aí a gente faz um barulho aqui pra ela vir pra cá que eu quero pegar aquela arma dali, gente a gente precisa daquela arma pra matar ela novamente e continuar procurando as coisas cai, lasqueira ai, acho que não fez barulho, gente ninguém merece vamos lá a arma e o tirinho tá um do lado do outro, ó a gente pega ele rapidinho pã crossbow tranquilizante caindo, gente ninguém merece vai gente, foi o pior jogo de green da minha vida gente, eu tomei um susto muito grande ai, eu esqueci de avisar pra vocês gente, muito cuidado com os fones pra vocês não ficarem surdos minha nossa senhora do céu eu joguei muito mal, hein galera eu tô até sem ar deixa aí muito like se inscreve no canal ativa o sininho e nos vemos no próximo game e me